Foi nesse trecho aqui que o meu CBR 240 os quebrados Na subida E aí E aí E aí E aí E aí E aí um motinha é preciso mostrar toda a direção nós a moto aqui viu E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.